Qual o modelo de negócio mais adequado para a tua necessidade? Você quer vender os produtos em PDVs ou você quer atender a um público específico, trabalhar de forma mais individualizada? Então, se você quer trabalhar em PDVs, a farmácia com manipulação não é a melhor opção. Por quê? Porque aquele produto deve ser manipulado de acordo com a necessidade, com a prescrição de um único paciente. A farmácia com manipulação não pode produzir um medicamento e colocar na prateleira, tá pessoal? Preste atenção porque eu vejo muita confusão em relação a isso. Não pode porque se enquadraria como indústria, tá? Então, o produto é manipulado e já dispensado para o paciente ou cliente final.